O sentimento é feito, a chuva fica, sob a sua cabeça, por onde você vai. É como o frio, que vem de dentro, quando a pele discorda, que pele quer tocar. O sentimento é muitas vezes mais que muitas vezes, o mesmo pensar, querer continuar, o mesmo sonho, do mesmo ponto quando acordar. E pensar o tempo todo a mesma coisa pra não chegar, a conclusão nenhuma não é funcionar, a meia fase é ser feliz pela metade. É isso mesmo que eu sinto por você, metade justa do que eu sinto por nós, um terço do que não tem mais sentido. Um quarto de um quarto, de um quarto vazio. Eu tenho um milhão de conhecidos, me parece que no mundo todo sofrem por amor agora. Eu não, só sou com a falta que você me faz. Amor, ainda tem o meu pra dar e vender ou pra chamar de próprio do que eu quiser chamar, meu bem. Amor, o sentimento é um desejo que você jamais desejaria, pra não realizar. É isso mesmo que eu sinto por você, metade justa do que eu sinto por nós, um terço do que não tem mais sentido. Um quarto de um quarto, um quarto de um quarto vazio. Eu tenho um milhão de conhecidos, me parece que no mundo todo sofrem por amor agora. Eu não, só sou com a falta que você me faz. Eu não, só sou com a falta que você me faz. Eu não, só sou com a falta que você me faz.